Meu Caminho Demonstrativo Deus é bom pra mim e comigo vai Jamais estou sozinho no meu caminho e comigo vai No meio da tempestade eu sinto a sua mão que me levanta E me sustenta e me ampara a escuridão Olhando no horizonte eu vejo o sol nascer Olhando no azul do céu e eu vejo as estrelas e sinto o seu poder O riso descontraído de uma criança quanta beleza traz Por isso eu canto, enxugo o pranto, amor e paz Vou pela vida cantar Seu grande amor anunciar A toda gente vou dizer Que esse amor todos devem ter Grande amor Grande amor Suplime amor O amor de meu Deus Grande amor Sublime amor Sublime amor O amor de meu Deus Amém 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 Amém